Deixa eu conversar por Skype com a Gabi, apresentadora e influência aqui de São Paulo. Tudo bem, Gabi? Olá, tudo ótimo, boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao Fala Que Eu Te Escuto. Muito obrigada, é um prazer participar. Qual a sua opinião? Olha, eu não acredito. A gente cresceu com essa crença dos avós, dos pais, a minha mãe acredita, os meus avós, mas realmente eu não acredito, respeito todo mundo que acredita, mas eu acho que tudo que a gente acredita, a gente acaba atraindo, né? Mas eu sempre me diverti muito com a minha avó, com a minha mãe, com as superstições da vassoura, com as superstições do chinelo, simpatias também, mas eu particularmente não acredito. Eu acho que a ingenuidade, quem acredita? Nenhuma figuinha? Figuinha eu fazia quando era criança, verdade. Essa figuinha eu fazia, mas hoje eu realmente acho que realmente é só uma superstição. Você acha que as coisas acontecem porque tem que acontecer e ponto final? Sim, em relação a isso, as coisas acontecem quando tem que acontecer. Ok, tá bom. Sua opinião, obrigado pela sua participação. Algo mais? Não, só isso. Obrigada a vocês e parabéns pelo tema, tem que ser abordado, sim. Obrigado, boa noite. Até mais, boa noite, tchau, tchau. Tchau.